Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estou aqui com o Paulo Silveira, um dos coordenadores do Coréia de Centro-Sul. Qual é a avaliação? Nós estamos entrando hoje no terceiro dia de votação e último de votação da consulta popular. Qual é a avaliação que tu faz nesse último, entrando assim no início desse terceiro dia de votação? Bem, uma avaliação muito positiva, até porque TAPS está em primeiro lugar até as 9 horas de hoje. Tínhamos 1.059 votos, sem contar o offline. Esse offline tem muito voto com o pessoal da UERGS, que tem os aplicativos nos seus telefones e estão votando. E depois, até o meio dia, devem passar para o governo do estado. Quero crer que a expectativa que eu havia pedido, 2 mil votos, se não chegarmos a isso, vamos estar perto. Explica para nós, para os nossos web telespectadores, o fato de TAPS, por exemplo, ter a maior votação na região. Isso aumenta o número de verbas? Poderá vir recurso a mais? Como é que funciona isso? Bem, isto eu vou conversar com o presidente do Cored, o Álvaro Verland, que o ano passado nós tivemos um cristal, obteve o maior número de votos e elevou um plus de 50 mil. Este ano não foi estipulado isso, mas eu quero conversar com ele para ver se TAPS consegue um plus, além dos recursos que deve vir normalmente pela votação, esse recurso plus pela expressiva votação em primeiro lugar. Quer dizer, estamos em primeiro lugar, quero que continue, sem dúvida. E, se continuar, conversar com o pessoal do Cored e do governo do estado, para que tenhamos um pouco mais de recurso, além daquele já estipulado. Uma premiação pela mobilização. Justamente. O ano passado foi feito isso e o pessoal do Cristal se mobilizou. É uma premiação, é um incentivo para o município que continue votando e fazendo o melhor. Peço, solicito a todos os sapientes que podem votar, que tenham condições de votar, que recebam nossos meninos aí da UERG, o pessoal que está na rua fazendo a coleta de votos, por favor, participem, porque nós precisamos obter recursos e só assim nós vamos conseguir.